Quando fizemos o vídeo sobre tensão da linha no nosso canal do YouTube, muitas pessoas ficaram agradecidas por disponibilizarmos esse conteúdo, pois quisemos facilitar esse assunto para vocês. Mas algumas pessoas continuaram com dúvida, pois não conseguiram entender o que era soltar ou apertar a tensão da linha da agulha. Prometemos um vídeo bônus para mostrar na máquina e aqui está. Estamos mostrando uma máquina doméstica eletrônica. Este disco é o responsável por regular a tensão da linha da agulha. Quanto maior o número, mais apertada a tensão. E quanto menor o número, mais solta está a tensão. Quando falamos se o nó ou o olho estiver aparecendo no forro do trabalho, aperte a tensão da linha da agulha. Quer dizer que teremos que aumentar esse número. Se estiver no 3, mova para o 4, por exemplo. E quando falamos se o nó ou o olho estiver aparecendo no topo do trabalho, solte a tensão da linha da agulha. Se estiver no 4, mova para o 3. Quando temos números, pode ficar um pouco mais fácil nos localizarmos e entendermos. No caso de algumas máquinas domésticas mecânicas ou máquinas retas industriais, é mais comum que o disco não tenha esses números. Nesses casos, se girarmos o disco no sentido horário, estaremos apertando a tensão da linha da agulha. E se girarmos em sentido anti-horário, estaremos soltando. Resumindo na máquina doméstica. Gire o disco em sentido horário se o nó ou o olho estiver aparecendo no forro do trabalho. Gire o disco em sentido anti-horário se o nó ou o olho estiver aparecendo no topo do trabalho. Esperamos que agora, todo mundo que acompanha o nosso canal possa ter um relacionamento melhor com a tensão da linha para o quilting. E nos vemos nos próximos vídeos do Orbita Quilting Studio. Tchau, tchau. Tchau.